E é bem um ser humano no seu habitat natural. Alô, pessoas inscritas. Alô, pessoas inscritas. Olá, pessoal. Beleza? Beleza? Estamos aqui fazendo uma limonada. Limão com nada. E essa é a piada que o ser humano usa em seu habitat natural. Limonada, limão com nada. Hoje eu sou o chefe da cozinha. E quem normalmente é o chefe? Cristiane, a chefa. A chefa. Tchau, pessoal. Fala tchau, seus inscritos. Tchau. Até logo. Adeus.